Fala galera, Nathan Ferraz aqui. Nesse vídeo eu vou estar fazendo o vídeo mais pedido do meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou estar deixando o link aqui pra você me seguir lá. Eu vou estar mostrando os meus timbres na Pod HD 500X, a pedaleira que eu tenho usado atualmente pra tocar ao vivo. Vou mostrar todos os meus timbres, a maneira que eu uso eles e a maneira que eu pensei pra construir eles. Antes de tudo, se você já puder deixar seu like aí e comentar também, já me ajuda bastante, hein? Se você já puder deixar seu like aí. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 senão teria tudo num só. Aqui no C, eu tenho um outro esquema de delays, que é bem específico, né? Eu me baseei muito numa música Por Mais Beijos ao Vivo, que é a guitarração do Henrique Garcia, né? A música do Zeneto Cristiano. Só que eu vejo também porque esse delay é muito usado em outros gostos, e eu achei bem bacana, né? Aí ficou como se fosse mais uma opção de delay, né? Daquele terceiro. Aqui no último, eu tenho um tremolo. Aí se eu clicar aqui, eu vou pra outro tremolo, eu desligo o antigo e vou pra esse novo, que é um tercinado, né? Um, dois, três, um, dois, três, que o outro é um, dois, três, quatro. É isso. Só lembrando, o link tá na descrição pra vocês aí, viu? Ah, mas uma dica bônus aqui, velho, eu tô usando a fileira um e dois, né? Se eu fosse usar isso aqui com o Ampli, velho, sem mandar em linha, o que eu faria? Eu pego esse preset 1A, por exemplo, aqui é o primeiro, né? Vou em Save, eu vou girar até chegar no 5A. Por que 5A? Só uma sugestão. Tá um pouco mais distante lá pra cima, poderia ser o 10, né? E aí no 5, na fileira 5, eu faço o mesmo preset, eu salvo ele na fileira 5, aperto o Enter em cima do Ampli, eu vou tá desligando o Ampli. Aí você consegue usar ele direto no cabeçote do Ampli, pra você ter o timbre do Ampli, né? Você vai tá usando ele realmente como set de pedais. Vou fazer com o segundo aqui, por exemplo. Eu vou no 1B, que é o segundo, que é o de modulação lá. Eu vou em Save, eu salvo lá no 5B, eu venho aqui no Ampli, e salvo de novo sem o Ampli. Aí quando você for tocar com o Ampli, eu vou vir aqui na fileira do 5, vou usar ele como referência, pra você não precisar mexer nos seus outros timbres, entendeu? E assim, você vai ter a mesma dinâmica, os mesmos timbres, do jeito que você tá acostumado a usar, só que com o time do cabeçote do Ampli que você estiver usando, né? E também tem como você testar a opção aqui, né? Segurar View, lá na aba 4, em vez de você mandar em Studio Direct, você pode girar o 1 aqui, mandar com outra opção, Stack, Combo, enfim, tem várias opções aqui. No meu caso aqui no Studio Direct, já desligando o preamp, já rolou já. É isso galera, espero que vocês tenham gostado, esse foi um vídeo que me pediram bastante pra fazer, deu bastante trabalho também pra editar, enfim, se vocês puderem deixar o seu like, comentar, e acho que é isso, espero ter ajudado vocês aí, grande abraço, hein?